Fala pessoal, beleza? Fala Raposo e bom galera, hoje eu estou aqui com vocês um tutorial que já tá uma febre nos grupos de pokémon da internet galera Esse tutorial é de PQHacks, tá? Galera, tem muita gente usando, tanto quanto tem muita gente que ainda quer aprender, que não deu certo E tipo, lançaram dois tópicos em português atualmente, o tópico da Fran e o tópico do Todd, tá? E teve gente que viu os dois e ainda não tá dando, tá? Mas enfim, antes de tudo eu queria agradecer ao Todd e a Fran por fazer esses tópicos incríveis E ajudar a gente, né? A conseguir hackear o pokémon através do Poké Rex, né? Daqui a pouco eu vou fazer a explicação do que é o Poké Rex Se você já viu, se você já presenciou a época do pokémon black e white, que tinha um Poké Gen Bom, o Poké Rex é a mesma coisa que o Poké Gen, só que pra XY e para horas, tá? Então, basicamente, antes de tudo você vai precisar de um 3DS que esteja com cartão SD, tá? Todo 3DS quando você compra vem com o cartão SD injetado nele Então é só você dar uma vasculhada aí pelos lugares do seu 3DS Você vai achar um cantinho onde tá armazenando o seu cartão SD E todos os saves do seu jogo, então o save do XY, o save do Orest, tá tudo armazenado no SD Tanto é que se você tirar o SD, o jogo vai abrir meio estranho Mas enfim, você vai precisar de um 3DS com SD E você vai precisar ter o XY ou o Horas, tá? Porque o Poké Rex só funciona em Horas ou em XY Outra coisa, você vai precisar de um PC que leia cartão SD Ai, mas raposo, não tem um PC que leia cartão SD, cara Não tem um PC que tem entrada pra cartão SD Então o que eu faço agora, mano? Não me mato? Não, basicamente você vai ter que comprar o adaptador USB pra cartões SD, tá? Tanto é que vai tá na imagem ali do vídeo Eu vou colocar foto de um Como funciona? Você encaixa lá o cartão SD Tipo num pendrive meio grande assim Que tem tipo entrada pro SD E aí vai entrar um pendrive em formato USB Contendo os dados do cartão, tá? Então é basicamente assim que funciona o leitor de cartão SD com adaptador USB Mas enfim, galera, vamos ao progresso, tá? Então primeiramente você vai precisar desses 3 arquivos, tá? Box Data, opa, cliquei Code Beam, Box Data e PQ Rex Não sei como se pronuncia, é P-K-Rex, não sei Isso não vem ao caso Enfim, você vai precisar dos 3 arquivos Ambos vão tá na descrição do vídeo Então você vai baixar aqui os 3 E, enfim, ele vai vir aqui em formato RAR, tá? Eu acho que vocês já tem um em RAR Que é o programa que extrai Então você vai vir aqui, extrair arquivo Vai extrair os 3 arquivos aqui, tá? Bom, galera, agora vocês vão ter que extrair os arquivos Box Data e o Code Para a pasta do cartão SD, tá? Não necessariamente vão ter que vir com o ícone de cone ao lado, tá? Enfim Enfim, agora você vai abrir o P-K-Rex Vai vir em executar, tá? E agora ele vai começar a abrir, tá? Esperar um pouquinho, bem rápido E pronto Agora está a magia na nossa tela Vocês estão vendo um monte de nome? Aqui tá tudo em inglês, eu vou traduzir pra vocês Pra vocês que não entendem Basicamente, aqui a espécie É a espécie do Pokémon Tem vários Mas aqui, por exemplo Agora eu queria criar Um, sei lá Um Arceus Vamos conseguir criar Opa Um Arceus Pesquisa aqui Arceus Vai aparecer a imagem dele Aqui no canto superior direito Aqui basicamente É o Shine Aqui não mexam no PID PID é tipo o número que dá origem ao Pokémon Então não mexa Senão vai dar tudo errado Não mexa aqui Bom, aqui nessa estrelinha é Shine Se você clicar aqui Ele vai transformar em Shine Pode perceber que o número do PID mudou, tá? Porque o PID muda de acordo com o Shine Com os movesets do Pokémon Enfim, se você clicar aqui E você tá arrependido de por Shine Você vem aqui em Hero Pronto, tirou o Shine Naquela hora, no caso, eu quero Shine, tá? Aqui é o nickname do Pokémon Então, aqui tá o nickname japonês Se você quiser mudar aqui Eu vou colocar Deus Qualquer coisa aí Basicamente Não sei se vocês sabem Mas não dá pra ter acesso no level 1 Tá? Eu não sei se tem evento Bagulho louco Mas, enfim É bom você se certificar De qual é o máximo de levels E o mínimo de levels Que o Pokémon pode ter Ou seja Você não pode criar um Charizard No level 1 Aliás, isso até pode Vai dar certo Vai aparecer Charizard no level 1 Só que vai bugar o jogo Vai corromper o save Pode corromper o 3DS Então, faça um Pokémon normal Na paz Não coloque Caterpie com Spore De Jog de Mente Coloque só os movimentos O level Que o Pokémon é capaz Tá? Então, vamos colocar o level 100 Aqui não mexa no XP Point Tá? Que é a Nature do Pokémon, né? Então, você escolhe Das Naturas É bom saber o que a Nature faz Tá? Pra você escolher de acordo Escolher aqui Tímido Real Item Real Item É o Pokémon Que ele É Real Item É o item Que ele deve estar segurando Tá? Agora, um pequeno aviso Se você está aqui Fazendo um Pokémon Pra XY Cuidado Você não pode criar Um Big Jay Não, um Big Jay não Um Um Swampert Com a Mega Pedra dele Pra passar pro XY Se não corrói Por quê? Porque o XY Não tem compatibilidade Com a Mega Pedra do Swampert Já que a Mega Pedra do Swampert Só foi lançada em Orelha Então, você não pode Criar o Mega Swampert E passar pro XY Não Aí vai corromper o 6 Nem vai carregar o Pokémon Vai dar aqueles bugs loucos Então, cuidado com o item Que você está deixando Não deixe itens Nem Pokémons Que não estão disponíveis Em XY Tá? Tá bom Então, Real Item Você vai colocar Eu vou colocar A Beauty Capsule Tá? Friendship É Amizade Do Pokémon Com você Tá? E ele É o máximo De 255 De amizade Tá? O Friendship Também funciona Pro poder do Return Tá? Então, quanto mais Amizade Seu Pokémon Seu Pokémon Tiver com você Mais sorte Vai ser o Vitano Dele Então, eu recomendo Você deixar 255 Tá? Forme Não Mexa Se seu Pokémon For Swampert Por exemplo Forme É só pros Pokémon Que muda de forma Aliás, o Arceus É um Pokémon Que muda de forma Né? Por exemplo O Arceus Tem o tipo dele Grass Flying Rotom Também é outro Pokémon Que muda de forma Tem a Lavadeira O Fogão Enfim Tem o Cortador de Grama Chaimim Muda de forma Mas se seu Pokémon For um Pokémon Tipo Charizard Ele não muda de forma Isso aqui é só pros Pokémon Que mudam de forma Tá? Então, aqui tá as formas Do Arceus Deixa eu dar Habilites São as habilites Do Pokémon Aqui no caso O Arceus Só tem essas habilites Multi-type Mas, por exemplo Deixa eu ver Um Pokémon Chatote Por exemplo Aqui seria Tangletfit Aqui seria Kenai E aqui seria Bigpix Tá? Você tem que ver Aí a habilite Mas no caso Se eu só tenho Um habilite Então todos os habilites Você multi-type Enfim Linguagem É a linguagem Do seu Pokémon Tá? De acordo Com a linguagem Do seu Pokémon Vai ser o nome dele Por exemplo É Um Serpírio Se ele tá na linguagem Em inglês Ele vai ser Serpírio Se ele tá na linguagem Japonesa O nome dele Vai ser Jalorda Tá? Então muda O nome Colocar em inglês Né? Aqui, galera Cuidado Aqui é pra você Colocar sempre Infected Ou Courage Aqui Não Nunca 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 Aqui vai gerar Bad eggs Aqui coloca Quatro Quatro Dá pra não gerar Problemas Country Country é O país O país do seu 3DS Brasil Sobre região Estado Do seu 3DS Acre Prevejo que muita gente vai me zoar Aqui 3DS Region De onde veio o seu 3DS De onde ele foi fabricado Aqui não vai fazer nenhuma diferença Mas é bom Sempre se prevenir Se você não souber a região Coloca qualquer porcaria Mas enfim O meu é da América Então Origin Game Game de origem Se você quer passar pro Or S Ou pro S Aqui Você vai ter que passar aqui E colocar S Por exemplo Eu tô querendo transferir pro Alphysafir Então eu coloco S Meet Localization Então É onde você encontrou Esse Arteus Aqui não faz Nenhuma diferença É bom É bom Eu não sei muito Por que Isso lançou hoje Mas é bom sempre Colocar a Link Trade Por exemplo Se você colocar É Daycare Helpers Que é Do Daycare Ele provavelmente vai bugar Porque não dá pra Se eu sair de um ovo Então eu vou colocar Link Trade Pokéball Você vai Colocar qualquer ball Também tenha cuidado Porque tem pokémons Que não dão pra ficar Na Moonball Por exemplo Eu vou colocar ele Na Premier Ball É o ball mais legal Mech Level Por exemplo Você encontrou Arteus Ele tava no level 60 Então esse é o Mech Level Então Digamos que eu encontrei Digamos Que eu encontrei Ele no level 60 Mas eu não encontrei Então Fatful Encontre É Não sei O que é isso Não faz diferença Aqui é Quando você encontrou ele Eu vou colocar hoje É Zag Não Não Porque é Zag É tipo Não tem aquela descrição No Pokémon Quando você clica lá É tipo Você encontrou ele No matinho Você encontrou ele No caverna Ou Você Chocou ele Por exemplo Mas Arteus não dá pra ser chocado Lendares não brilham Tá Então Não coloque É Zag Agora Se o seu Pokémon Não for leidardo Que quiser Colocar Que ele nasceu de um ovo Coloque É Zag Isté Cuidado aqui também Você não pode colocar Um Arceus Com 8000 De HP Porque não existe Um Pokémon Com 8000 De HP Né Então Cuidado E vez Você só pode colocar 31 Eu vou colocar 31 em todos Tá Mais vantajoso Vou salvar 31 Colocar 31 31 31 31 31 E 31 Pronto E vez Né E vez Galera Basicamente Você já deve saber O que é vez Tá E vez Interferem Nos status Eu vou colocar Aqui Arceus 4 HP Arceus 252 Especial Attack E Arceus 252 Speed Tá Lembrando Que você só pode Ter 508 E vez Distribuídos Aqui Então Você não pode Colocar Arceus Com 8000 De HP Em vez Não Porque Só pode O máximo Aqui 508 Lembrando Que cada Estérico Só pode Ter 252 No máximo E o máximo Para você Distribuir A 508 Tá Se você Tem dúvida E o que são E vez Procure Vídeos E tem Tem muita Tem muita Gente Explicando Movimento Também É outra Coisa Para Você Ter Cuidado Porque Você Não Pode Colocar Arceus Com Aromatherapy Porque Ele não Aprende Não Pode Colocar Arceus Com Acogete Splash Por exemplo Pode Poder Pode Mas Ele não Vai Passar Por Online Não Vai Passar Por Trocas Pode Corroper O jogo Então Vamos Na Paz Né Diagnidment Cadê Aqui Diagnidment Eu não Sei Como Se pronuncia Só sei Que é Atrasando Julgamento Aqui Vamos Ver Os Movimentos Eu Também Não Sei Quais Os Movimentos É Sempre Bom Você Dar Uma Pesquisada Os Movimentos Que Aprende Então Coloca Shadow Caramba Shadow 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 Force Movimento Viratina Que Aprende Que Também Vou Colocar Whole Time E Protect Que Os Movimentos De Pra Ele Reaprender É Tipo Você Excluir Um Desse Movimento Você Quer Que Ele Aprende Movimento Antigo Tá Pelo Movimento Mas Enfim Não Vou Colocar Nada Porque Eu Quero Esse Movimento Sete Mesmo Pipe Ups Coloque No 3 Tudo Pra Ele Ter Um Movimento Tem Um PP Maior PP 8 8 OT MIS Que Essa parte Não faz Muita Diferença Mas É Sempre Bom Colocar É É Bom Você Colocar Su OT Você Não Pode Colocar OT De Alguém Que Não Existe Então Você Não Pode Fazer Isso Aqui Não Pode Você Tem Que Colocar OT De Alguém Que Exista Então Se Você Tem Um Amigo Chamado Vinicius O Pronto Marcação do seu pokémon, vou colocar aqui tudo Isso aqui representa os EVs EVs Então, basicamente Agora, completando Seu pokémon, já colocou Tudo, Match, Stats Ataques e sua OT Você vem aqui em Tools E Toggle Box Interface Aqui, o que ela vai fazer, galera? Ela vai mostrar suas box, basicamente Tá aqui Basicamente, eu não tô com O SD conectado a esse computador Então, vocês podem ver que não tem nenhum pokémon Enfim O que eu vou fazer, galera? Você vai vir aqui Com o botão direito do seu mouse E vai colocar 7 Então, aqui está seu Arceus Tá? Agora, galera, a gente já vai fazer uma coisa Um pouco mais complicada Tá aqui o Arceus Você vai vir aqui em Tools E vai vir em Save Box Data mais Mais Você vai clicar aqui E vai aparecer Isso! Isso! Então, você clica Não Bom, eu não vou clicar Eu não vou clicar Eu vou clicar Então, o que você vai fazer? Você vai salvar Por cima desse arquivo Então, você clica aqui Tá dizendo Box, Beam, Data Já existe Deseja substruí-lo? Sim! Galera, retira o cartão SD do seu PC Por mais difícil que isso seja E coloque no seu 3DS Aqui no caso da versão XL do 3DS O lugar onde você coloca o cartão SD fica aqui, ó Do lado Então, eu vou colocar aqui o cartão SD Aqui do lado Abre uma aba aqui E você insere o cartão SD Outra coisa, galera Que você tem que ter cuidado Olha aqui que vocês inserem É... Não insira o cartão SD com muita força, tá? Porque senão vai quebrar Você vai estragar de bobeira, tá? Então, insira com calma, tá? Então, eu vou colocar o cartão Pronto, galera Coloquei o cartão Agora é só empurrar ele pra baixo Empurre ele pra baixo Até ele encaixar Até ele fazer um barulhinho Pronto Encaixou Agora você pode fechar E vamos ligar Agora que você já passou o seu cartão SD pro 3DS Certifique-se Que a wireless do 3DS esteja desligada O botão do wireless fica logo aqui Caso a wireless do seu 3DS esteja desligada Vai aparecer uma luzinha amarela Você simplesmente só puxa esse botão pra frente E vai desligar o wireless Só pra você conferir, ó Tá vendo aqui tá off Quer dizer que não tá wireless Caso seja wireless vai tá aqui on Mas aqui tá off Desligado Enfim, inicia o seu jogo Acabei já iniciando porque deu um erro Enfim Sai aqui pra ser rapidão Então, você vai entrar aqui no PC Certo Certifique-se que suas boxes estão vazias, tá? Se suas boxes estão vazias, beleza Deu certo Ainda não deu certo Mas está A caminho de dar certo Agora sai do PC Então, agora você vai minimizar o game Como minimiza, clica aqui em home menu Pronto, minimizou o game Agora você vai entrar aqui no internet Do browser, né? Digamos assim Internet Explorer Do 3DS Navegador de internet O que você vai fazer? Vai clicar aqui nessa chave E você vai limpar cookies Deletar Todos os cookies Enfim Agora feito isso Vocês vão colocar a URL Bom galera Vocês vão ter que colocar essa URL aqui Pausem o vídeo E leiam a URL E depois copiem Outra coisa Você vai ter que ligar agora o wireless 3DS Senão não carrega E vem aqui em confirmar Está carregando Internet é lenta Vai carregar daqui a pouco Ok Está aqui E olha que esquisito galera Esperem um pouco E olha que esquisito que vai acontecer aqui Crashou Basicamente crashou Então o que você vai fazer? Ok E você vai entrar no game Certifique-se também Que você não está dentro do PC Se você estiver dentro do PC Esquece Você vai ter que estar A frente do PC Mas você não vai ter que estar Vendo as boxes Tá? Então Abra aqui E vamos ver se apareceu algo Olha aqui galera Olha aqui quem apareceu Hahahaha Parece milagre galera Mas é a realidade Olha quem apareceu galera Arceus Arceus com miote Carrega É isso Carrega Facilmente Com ability capsules Igual estava aqui Ok Natura e tímida Certinha Olha Até aqui ó Aparentemente 60 Linktrade Igualzinho Nós estávamos Galera Qualquer dúvida Não funcionou Reveja o vídeo Pra você que funcionou Comemore Bata na cara da sua irmã Chore Saia na rua pelado Comemorando Porque você está diante De um dos maiores hacks de Pokémon Tá Que faz muito tempo Que a Pokémon Company Baniu O Pokémon O Pokémon G Agora estamos de volta Não é Arceus Então galera Não se esqueça de deixar o like aqui em baixo Boa sorte pra vocês E fui